Agora nós vamos fazer a ovoscopia, viu? Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai ver o nosso vídeo em outros horários e eu já tô por aqui minha gente hoje eu vou dar a ação às galinhas vou mostrar as galinhas e também vamos fazer a ovoscopia minha gente acompanha aí o nosso vídeo pra garantir já deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal bora pro vídeo então minha gente, aqui tá o chororó o chororó ele fica junto com os marrecos tão descendo por aqui aqui tá os marrecos aí que coisa linda dando casca de melancia pra elas minha gente aqui embaixo tá o tapioca olha aí o tapioca minha gente tá lindo, viu? e desse lado tá o Romeu com as esposas dele tão muito bonito minha gente olha aí que coisa linda então minha gente essa é a nossa criação de índio gigante tá muito lindo, viu? graças a Deus agora nós vamos ver a galinha então minha gente olha aí a Juru desse lado tá a galinha chocando que nós vamos fazer a ovoscopia olha aí que coisa linda agora acompanhe a gente fazendo a ovoscopia olha aí minha gente a nossa galinha tá aqui chocando agora nós vamos fazer a ovoscopia, viu? pra saber quantos quantos ovos está cheio vamos lá ó o primeiro minha gente tá cheio, olha já tá até perto de nascer, viu? graças a Deus aí dá pra ver bem direitinho segundo ovo tá cheio também tá cheio também minha gente graças a Deus olha aí coisa linda terceiro ovo tá cheio também tá cheio também graças a Deus minha gente quarto ovo tá goro minha gente aí ó não tem nada dentro quinto ovo tá goro também minha gente tá vendo? tá goro tá goro então só tem três cheio então minha gente deixa aí ela chocando então minha gente é isso aí muito obrigado você que viu nosso vídeo até o final quando o espiritinho tiver nascido eu mostro pra você novamente muito obrigado deixe seu joinha e você que ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal e ativa o sininho até o próximo vídeo se Deus quiser já estamos saindo daqui minha gente olha aí que coisa linda os marrecos olha eles gostam de tomar banho à noite minha gente olha aí que coisa linda olha eles gostam do banho ai neguinho vai aí minha gente até o próximo vídeo minha gente se Deus quiser tchau tchau